Yuta está com uma força implacável agora para lutar contra o Sukuna Dentro do seu domínio, o Kutsu terá todo o tempo do mundo para lutar contra o Rei das Maldições A gente pode visualizar que na batalha da Uru contra o Yu A dificuldade maior que o Yuta teve foi a questão do tempo que foi repaginado agora para sua habilidade juntamente com a Rika Antes o Yuta podia copiar as habilidades e poder utilizar no tempo quando bem quisesse Mas depois do exorcismo da personagem, ficou com essa dificuldade para utilizar as suas habilidades Para poder utilizar os seus poderes relacionados ali juntamente com a Rika Porém, o Sukuna agora dentro da expansão de domínio do Yuta Pode ter uma carta na manga que fará a internet estremecer mais uma vez Assim como foi no capítulo 236 de Jujutsu Kaisen Yo Geeks, FNP e vocês estão no canal do Geek Brasil Fique ligado, esqueça de que esse vídeo contém spoilers do capítulo 249 da versão oficial do mangá de Jujutsu Kaisen Sim pessoal, vamos aqui então comentar sobre a possibilidade do Sukuna cortar o domínio do Yuta Mas antes, eu queria deixar um recadinho para vocês, para vocês lerem a minha novel que haja luz pela Amazon Vocês sabem que tem várias peculiaridades na novel, explicações sobre os poderes, habilidades E lá na Amazon, no volume 1 fechadinho, você pode observar detalhamentos sobre energia elemental, porta das bem-aventuranças, dons E tudo que é abordado na novel de uma forma mais clara Tem muito mais detalhes nesse volume digital O link está na descrição para você poder adquirir E se você tem um Kindle, você pode ler na faixa Nós ainda não explanamos direito aqui no canal como a expansão de domínio do Yuta funciona Falo para vocês que eu estou devendo esse vídeo Mas eu tenho certeza que amanhã vai sair aqui no canal Para a gente destrinchar e falar mais detalhes sobre esse ponto de vista de uma forma muito interessante Porém, nós já conseguimos entender o ponto principal da sua expansão Como vimos no vídeo que falamos sobre o domínio inato E porque Satoru Gojon ainda está vivo dentro do seu domínio inato O tempo passa de forma diferente dentro deste lugar Existem duas vezes que isso é mostrado no mangá de Jutsu Kaisen para nós Na qual podemos ver isso sendo utilizado A primeira é quando Yuji morre e vai para o domínio inato do Sukuna no capítulo 11 Enquanto no mundo humano havia se passado algumas horas Isso por causa ali do Gojon ter chegado de viagem A gente ter observado e analisado Que não tinha acontecido no exato momento da morte do Itadori E a gente pôde observar que ele estava ao lado da Shoko no Necrotério Dentro do domínio inato do Sukuna havia se passado muito mais horas Devido às infinitas batalhas e lutas que o Itadori e o Sukuna acabaram tendo naquele exato momento E o Itadori e os três dedos do Sukuna só sobreviveram porque o rei das maldições Arrastou a alma do Yuji para dentro do seu domínio inato Então a gente pôde observar que os dois só ficaram vivos Porque o Itadori ficou dentro do domínio inato do Sukuna E a gente pôde analisar que o tempo passa de uma forma muito diferente dentro do domínio A mesma coisa acontece com a Maki Mas ao invés de ser usado o domínio inato com ela O Sumo Man usou sua expansão de domínio para lhe treinar No capítulo 196, Maki passou vários e vários minutos e várias e várias vezes lutando com o Sumo Man E todas as derrotas que ela teve ali Meio que deu para nós uma noção de que ela passou muito tempo treinando com o personagem Agora reparem quando a barreira é formada O Katana Man, o Naoya e o Noritoshi estão ao lado da barreira Mesmo depois de todo esse tempo se passando na expansão de domínio Os três personagens não saíram do lado da barreira quando ela foi desfeita E assim nós podemos observar o Sumo Man dizendo que foram feitas mil disputas Ocorrendo ali dentro da sua barreira Dentro do seu domínio em menos de um minuto Conforme a gente vê lá no capítulo 197 Nem mesmo o Naoya conseguiu compreender o que havia acontecido Mas a gente tem a completa convicção de que o tempo passa de forma diferente No domínio inato e também na expansão de domínio Mas então o que isso tem a ver com Yuta? O que a colocação de tempo, a alteração do tempo Tem a ver com o domínio inato, a expansão de domínio ali do próprio personagem? A expansão do garoto remove seu principal ponto fraco Ele não tem mais o problema de 5 minutos de vínculo com a Rika Conforme a gente visualizou na batalha do Yuta com a Uru e também Uryu É falado que o Yuta tem esse vínculo de 5 minutos com a personagem Na qual ele pode utilizar uma grande quantidade de técnica Nós não temos a certeza se o Yuta pode utilizar mais de uma técnica ao mesmo tempo Fora da sua expansão Mas o que nós sabemos é que o Yuta tem apenas esses 5 minutos de vínculo com a Rika Dentro do seu domínio, o Yuta é capaz de usar todas as suas técnicas ao mesmo tempo E ainda por cima, sem nenhum tempo na restrição O que deixará o Sukuna em uma enrascada graças aos acertos garantidos Das técnicas que o Yuta pode mudar ao longo do combate Então, essa forma como o Yuta pode fazer com que o Sukuna seja modificado Seja acertado ali com os acertos garantidos dentro da expansão de domínio Pode lhe dar uma vantagem para deixar o Rei das Maldições nessa enrascada Mas sabe quem pode ficar em uma enrascada também? Eu, se você não deixar o seu like Se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos Vai lá, tenho certeza que os fãs de Jutsu Kaisen que você conhece Querem acompanhar também os conteúdos do canal do Geek Brasil Todavia, como sabemos, o Rei das Maldições Mais conhecido como o Rei das Adaptações Aqui no canal do Geek Brasil Ele anda com o roteiro debaixo do braço Nós sabemos que o Sukuna, através do capítulo 234 e 236 Estava usando uma Horaga como padrão Para conseguir passar pelo Mugen de Satoru Gojou Sukuna diz que usou uma expansão do alvo da técnica Para cortar o infinito O que era capaz de cortar o espaço, a existência Cortar o próprio mundo Uma das habilidades mais apelonas do mangá de Jutsu Kaisen Foi feito através de uma adaptação Conforme o Sukuna foi analisando a batalha Ao lado do Mahoraga Conforme o Mahoraga foi se adaptando ao Mugen E dando possibilidades para ele O Sukuna foi utilizando essas habilidades Para conseguir vencer o Mugen de Satoru Gojou O Sukuna foi capaz de cortar o próprio mundo Para que pudesse cortar Satoru Gojou Mas eu tenho uma leve impressão Que essa técnica não funcionaria dentro de um domínio Para conseguir cortar o próprio domínio O domínio é a extensão da alma de um feiticeiro Ele pega seu domínio inato e expande para o mundo afora Abraçando adversários e aliados O mundo real não existe mais E dentro do domínio daquele feiticeiro Dentro do seu domínio inato É aonde a realidade passa a existir Ou seja, agora para o Sukuna sair dessa Ele terá que cortar o domínio do Yuta Sem ter o Mahoraga para se adaptar à técnica do Okutsu É agora que será colocada a prova Se o Sukuna conseguiria achar um corte para o Mugen Mesmo sem o Shikigami Uma das questões mais confusas entre os fãs de Jutsu Kaisen É se o Sukuna conseguiria achar ou não Uma possibilidade Um ponto para conseguir criar um corte Sem o Mahoraga E agora apenas com o domínio do Okutsu É o domínio ali do Yuta Será que o Sukuna conseguirá achar um jeito Achar uma espécie de abertura Para conseguir criar uma forma de vencer o Yuta Quebrando a sua expansão de domínio? E quer saber? O Sukuna deve conseguir cortar a expansão de domínio do Yuta E acabar com o combate contra o Okutsu O Vand lá no Discord e alguns inscritos Trouxeram um ponto interessante sobre o último capítulo Na forma de como a expansão de domínio do Yuta Pode ser inspirada no Enlightenment Blade Works Do Shiro de Fate Então se temos o Yuta tendo uma inspiração Baseada em Shiro de Fate Sukuna só pode ser Gilgamesh Por mais que o Yuta possa sair como vencedor do duelo Como foi ali o Shiro O Sukuna cortará a sua expansão de domínio O Sukuna pode realmente acabar com a expansão de domínio do Yuta Na forma como ele vai achar uma possibilidade de conseguir cortá-la É interessante perceber o paralelo entre ambos os personagens Sukuna é o rei das maldições Enquanto o Gilgamesh em Fate é o rei dos heróis Uma das habilidades da Ea Que é a espada do Gilgamesh em Fate Dá até mesmo para se fazer um paralelo do corte que rompe o mundo Enuma Elishe é a habilidade mais apelona que o Gilgamesh pode ter E ela pode ser um paralelo que teremos Na forma como o Sukuna pode destruir a barreira do Yuta E se a barreira dele cair O Okutsu estará bem mais bem ferrado Como sabemos A queda de uma barreira leva o feiticeiro a não utilização da sua técnica inata Por mais que Rika ainda permaneça ao lado do Yuta Ele não conseguirá usar a sua técnica E o Sukuna estará livre para matar o Okutsu Visualizando esse ponto de vista Fica até mesmo ali evidente De que o Sukuna está achando tudo isso de uma forma muito engraçada É por isso que ele olhou para o final Tanto pela perspectiva do Itador E quanto também pela perspectiva do Yuta Sobre as habilidades que poderiam fazer a diferença naquele confronto Agora resta saber como o Sukuna conseguirá cortar a expansão de domínio do Okutsu Nós sabemos que toda a expansão possui uma lacuna que é ocultada pelo feiticeiro O Rei das Maldições só precisa encontrar onde é esse lugar na barreira e cortá-la É diferente você encontrar uma lacuna numa barreira pelo lado de fora Pelo lado de dentro se torna algo quase impossível Mas nós estamos falando do Rei das Maldições Conseguindo fazer isso, mesmo estando todo ferrado O Sukuna ainda pode sair como vencedor deste duelo contra o Yuta A questão será o quão afetado ele pode ser pelos golpes do Itadori em sua alma Ao ponto de despertar Fushiguro Megumi E aí E aí E aí